As ambulâncias para beneficiar a própria população. Então, no outro lado, no contigo, os diretores e os espectadores negarem a doação das ambulâncias. Porque isso, praticamente, em termos de gerais, as pessoas que estudaram, está numa educação, é um conhecimento, mas tem uma data. Conhecimento, posso dizer, não conseguem analisar uma coisa e não tem a ver com a outra. As ambulâncias, não tem nada a ver com o partido, é uma ajuda a mútuas das populações. Mas, praticamente, contra isso, não tem explicação, mas é uma atitude má. Condena? Condena e protesto. Qual pedido, então, tu faz para as autoridades que me conviveram as ambulâncias? Eu gostaria que, uma vez, repensassem e dessem um passo para trás e pudessem receber essas ambulâncias, porque as ambulâncias que estão nos hospitais não são praticamente possíveis. Ora, na Sagrada, muitas ambulâncias estão avariadas. Não conseguem cobrir a toda a cidade. Praticamente, temos que receber táxis, sei lá, não sei o que, é muito mais. Precuremos a polícia, a carro da polícia, para ajudar a população no bairro. Enquanto temos ambulâncias que não são bem-vindas, por quê? Não tem motivos para tratar. Não tem. O bairro de São Perno debate com o centro de saúde. Caso aquelas ambulâncias fossem em São Perno, vocês, como é que, o que é que iam? Havíamos de receber, havíamos de receber, até condeno, as pessoas que estiveram na entrega de ambulâncias, sendo recusando as ambulâncias, eles já aceitarem, podiam protestar. Porque as ambulâncias não são do Estado, são para a população. E, da sua ideia, teriam saído para até lá onde estão as ambulâncias? Claro. Em forma de manifestação. Manifestação. E não sei por que é que isso até hoje não foi feito. Teríamos ido. Para além desses pedidos que Noma pediram aqui, quais são outros pedidos que vocês gostariam de ter? A energia da estrada, não tem mais atenção. Só isso mesmo. A estrada, a bumbum, a bumbum, a bumbum, a bumbum, a bumbum. A bumbum, a bumbum, a bumbum, a bumbum. Há muita criminalidade. E para além da energia, a água? Água, água também. Mas esses pedidos, quando essa daqui abriu, não temos problema de ir a bumbum. E também pediram armazém para o caso do mercado. É um problema. Sim, porque não só põem coisa dele para as pessoas do mercado, pedem alguma coisa para pagar. Agora, quando ser do mercado, dá facilidade. A entrega das ambulâncias, tem algo para comentar? Eu não gostei. Se eles negarem, eu não gostei. Por menos nós, do Sampeno, temos problema para sagrado. Nós não gostamos. Seria um problema resolvido com a ambulância no bairro? Sim, sim. Sim. E o que é que vocês pensam em fazer? No caso que o vosso bairro está a necessitar de uma ambulância e os outros bairros devolveram as ambulâncias. O que é que vocês pensam em fazer? Obrigado. Tem mais outro pedido? Ok, obrigado.